Hoje eu vou falar de uma lâmina que vocês perguntam bastante e até faz um tempinho que eu não uso, então vai ser ótimo para voltar a usar, que é a Rapira. Essa aqui, no caso, é a Rapira Platinum Lux. Eles têm outros modelos, aliás, a fábrica que faz a Rapira tem outras lâminas que eu vou falar depois também, mas é essa aqui que eu vou usar hoje. Junto com ela, eu vou usar o meu pincel da Müller Sintético, eu vou usar a Rocco 6C na base número 5, eu vou usar o meu creme Maca Root da Body Shop e vou usar, para finalizar, o bálsamo pós-barba Nivea Man Sensitivo. Como eu acabei de sair do banho, o rosto já está limpo, os pelos já estão hidratados e macios, então eu já posso começar a fazer a barba. Fala, jovens! Aqui é o André do Barba Tradicional, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, esse é o lugar onde eu falo tudo sobre como barbear sem irritação, pelo encravado e também como cuidar da barba. Se esse é um tema que te interessa, sabuga o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com mais gente, também me segue lá no Instagram, barba.tradicional, que lá também posto alguns conteúdos que não vêm aqui para o YouTube. Quem já acompanha o canal já sabe que eu gosto bastante desse sabão, desse creme, na verdade. E como ele é bem molinho, eu só pego um pouquinho aqui com o dedo e passo no rosto, passo no pincel e já está fácil para usar. Eu acabei de dar uma olhadinha no pincel e eu só espalho um pouquinho aqui nas cerdas, espalho aqui também um pouquinho no resto aqui no meu pelo e está bom para começar. Eu tenho outro vídeo que eu falo sobre fazer espuma de barba, então se vocês quiserem saber como é que eu faço a espuma, tanto no rosto como na tigela, eu tenho outro vídeo que eu vou também deixar na descrição. E é isso aí. Faz bastante tempo que eu não uso a rapira, aliás até não sei porquê, porque eu gosto bastante dela e é uma lâmina que me agrada bastante, mas eu acho que como eu tenho várias na rotação, eu acabo usando. E eu também comprei uma cartela de 100 da mesma fábrica que produz a rapira, mas então acabo usando ela mais. Então, como eu comentei, a rapira tem vários modelos, tem vários tipos, tem a platinum, tem a inoxidável, enfim, tem vários modelos. E também a fábrica, que é russa, que é lá em Moscou, eles também produzem outras lamas que são bastante famosas também no mundo da barba, que são a Ladas. E também a Voskhod, que quem conhece, que acompanha o canal já sabe que eu uso bastante, uso quase sempre essa lana, que eu gosto bastante. E, bom, comecei até com um pouco mais de água do que eu geralmente começo, então eu tô fazendo uma bagunça aqui. Geralmente eu começo com um pouquinho menos de água, mas... Mas tá, beleza. Vamos continuar aqui a produzir espuma, que daqui a pouco ela já se desenvolve melhor. Então é isso, eu acabo usando um pouco mais a Voskhod. Gosto muito, aliás, gosto muito de todas essas três aqui. Eu realmente acho que são excelentes lâminas. Não sei porque eu tenho a impressão que no Brasil, pelo menos, a rapira é o mais comum, o mais famoso, o mais normal de você ver. Tem muita gente que me pergunta pelo Instagram, tem gente que me pergunta no YouTube, nos comentários, da rapira. A impressão que eu tenho é que, ou não sei se é porque é mais fácil de achar, mas, enfim, são lâminas muito boas. Eu acho que, sei lá, nos canais que eu acompanho, né, gringa, as pessoas acabam comentando mais sobre a Voskhod do que a rapira. Claro que eles, acho que tem bons reviews da rapira também, tem ótimos comentários, mas não sei, acho que as pessoas acabam, mundo afora, parece que a Voskhod é mais usada. Não sei, pode ser, pode ser, pode ser a impressão minha. Bom, como vocês podem ver aqui, em pouquíssimo tempo eu fiz uma espuma absurda aqui. Eu acabei pondo bastante produto no meu dedo, né, quando eu pus pro pincel. E também com a água, ela rapidamente explodiu aqui. Então, já tem uma boa espuma, tá bem densa, cremosa aqui, acho que vai proporcionar uma boa proteção e deslize. E acho que, bora pra primeira passada. Assim como a Voskhod de Aladas, a rapira, ela vem duplamente embalada, então tem esse papel externo. E quando você abre o papel, você tem um outro papel com a lâmina. Eu gosto bastante disso, honestamente. Além de ficar mais bonito, desse jeito, aqui a rapira não tem, por exemplo, ou tem muito pouco, aquele, aquele, uma gotinha de uma colinha, uma serinha pra manter a lâmina no lugar. E, bom, ela é bem pouquinho. As outras que às vezes só tem um embrulho, elas tem um pouco mais dessa cera. Não que isso atrapalhe, mas é mais fácil de tirar, às vezes a lâmina fica mais, sei lá, mais limpa, mais... Bom, eu acabo preferindo. A Rockwell 6C, ela é uma 3 peças, então pus a lâmina aqui. Você vai se barbear com o lado que você consegue ver aqui de fora. Então aqui o R5, esse é o lado que eu vou usar. E bora começar com a primeira passada. Vocês devem ter visto, também no começo do vídeo, antes de eu fazer a espuma, como eu tinha, como eu tenho bastante pelo. Eu deixei, vou molhar um pouquinho aqui o barbedor antes de começar. Eu deixei bons dias, quase uma semana, sem fazer a barba. Então, então tem bastante pelo aqui pra, pra rapira dar conta. 대해 me activist, se inscreva lembrar um pouquinho e... E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui quando chega na área do gogó, você pode com a mão esticar a pele para um lado e para o outro e tirar um pouco ali onde você vai fazer a barba da área do gogó. Bom, primeira passada feita, tirou bastante pelo, muito, muito pelo. Como eu falei, estava com um crescimento bem razoável, estava com bastante pelo, tirou muito bem. Onde aqui passou, claro que ainda sobra um pouquinho porque foi só minha primeira passada, foi no sentido do pelo, mas fez um ótimo trabalho, muito macia a lâmina, afiada, macia. A Rockwell também ajuda muito porque ela é eficiente, eu estou na base 5 de 6. Ela é bem eficiente, mas ela é muito confortável. Então também essa combinação da Rockwell 6C com a Rapida está sendo muito boa. Vou dar uma enxaguada e volto para a segunda passada. Realmente sem problema nenhum aqui, nenhuma região. muito confortável, a Rapida realmente conseguiu tirar os pelos aqui muito bem. Vamos para a segunda passada. Agora transversal pelo de um lado aqui, num sentido. Eu gosto de ir com toques bem curtos e pequenos, né? Curtos, porque assim você consegue ver direitinho onde você está indo, pouca força. Realmente não precisa se apressar e fazer passadas muito compridas e tal. Até mesmo como eu tenho a barba, né? Tenho o desenho da minha barba, eu quero ter certeza que eu também estou fazendo na linha, direitinho como eu quero. que transversal pelo, no meu caso, ele acaba sendo meio que de baixo para cima, um pouco na diagonal. Então... E aí Temos 2 Maria Segunda passada feita Também aqui Tirou muito bem, sem irritação Sem nenhum canto estranho Sem nenhum desconforto Muito macia essa lâmina Realmente muito macia Fazia tempo que eu não usava ela Como eu comentei no começo do vídeo Muito agradável, muito boa Confortável Tirou muito bem aqui Tá tirando meus pelos Tá fazendo um ótimo trabalho Realmente Tá sendo muito bom voltar Poder voltar a usar ela Vamos pra minha terceira passada Terceira passada aqui Passar um pouquinho mais do sabão Essa combinação da 6C com a rapira Tá sendo realmente muito boa E o sabão também tá fazendo um ótimo trabalho Como eu falei, quem conhece já o canal Sabe que eu uso esse sabão O bastante Sabão é um dos meus preferidos O bom é que ele Ele é relativamente fácil de achar Você acha em shoppings Ou lojas da Body Shop Mundo afora, mas também no Brasil Tem algumas lojas Pela Amazon também Você consegue comprar Eu vou deixar, claro Todos os produtos que eu tô usando Vou deixar na descrição do vídeo também Pra caso vocês tenham interesse Poder comprar também Bom, as lâminas Acho que quase todas elas aqui Acho que a Ladas Não sei se agora tá disponível Mas tem na Shave Place Tem a Voscoa, tem a Rapira Tem Feather Tem muitas outras lâminas Chegaram lâminas novas Até acompanho o Instagram da Shave Place O Otávio trouxe recentemente algumas lâminas Tem Rockwell Tem muita coisa lá E é bem bacana Tá crescendo bastante a possibilidade As opções de produtos lá E como vocês sabem Espero que até Bom, já devam saber Mas Lá na Shave Place Tem 10% de desconto Pros acidentes do canal Só se eu usar O cupom BARBATRADICIONAL10 10% de desconto Muitas das coisas aqui Que eu tô usando Vocês vão encontrar lá também E outras, né? E... Se não, tem outros links Como eu falei Tem coisas que você encontra na Amazon Tem coisas que você encontra em Shopping Enfim, dá uma olhada Nas outras lojas por aí Mas Caso interesse Dê uma olhada Nos links que eu vou deixar Confesso que até que hoje A minha espuma Eu fiz ela rápida Eu coloquei água Eu confesso que eu poderia ter trabalhado Um pouquinho melhor Minha espuma hoje Ela não tava Vamos dizer Perfeita Ideal Mas Tava boa Fez um ótimo trabalho Gosto bastante desse creme E... Pô Acho que Tá feito E... Tá feito Muito bom O barbear O barbear de hoje Acho que vocês podem ver aqui Sem... Sem nenhuma... Nenhum corte Sem nenhuma irritação Nada estranho aqui Eu tinha um negócio aqui Mas isso não tem nada a ver com o barbear Isso aqui já tava antes Não sei se vocês conseguem ver Mas... Nada... A lâmina passou aqui Também não fez absolutamente nada Foi muito confortável Muito macia Eu sempre enxago com água fria Depois Eu faço a barba Eu tomo banho morno Enquanto tô fazendo a barba Enxago com água morna Mas a última É sempre com água fria Ajuda a calmar a pele Fechar os poros E agora Passar O meu pós-barba E... Bom Acho que Enquanto eu falei Durante o vídeo Tô bem feliz Com essa Com essa lâmina Realmente fazia tempo Que eu não usava E... Boa experiência Acho que eu vou voltar A usar mais Aliás As pessoas Querem até que comprar mais Porque eu só tenho Essa aqui Eu acabei de usar E mais uma Então daqui a pouco Eu vou precisar comprar mais E... Então as pessoas Me perguntam muito Qual é a... Qual a melhor lâmina Qual a lâmina ideal E tal Eu tenho um vídeo Que fala sobre As minhas lâminas preferidas Até então Todas as lâminas Que eu tinha usado Eu faço Eu fiz um mini review De todas elas Num único vídeo Mas o que eu sempre recomendo É você comprar Várias E experimentar Tem até empresas Tem lojas Que 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 vendem Um pacote De teste Então vem Uma caixinha Ou às vezes Até uma lâmina De cada E aí você pode Experimentar Porque a lâmina Que funciona pra mim Pode não funcionar Pra você E... E bom Tá as preferências Também né Tem as As diferentes Tipos de De... De cobertura Das lâminas De revestimento Tem os diferentes Tipos de afiação Diferentes marcas Então Você só vai saber Qual é a melhor Depois que você testar Então eu recomendo Fortemente Em vez de comprar Uma cartela Já com Sem lâminas Logo de cara Compre uma caixinha Ou compra Uma lâminas soltas Eu sei até Pra... Tem vários sites Que fazem isso No ebay Na amazon Às vezes você encontra A própria Shaveplace Você pode fazer isso Entre em contato Com o Otávio Lá no instagram Manda um e-mail Enfim Ele... Eu sei que ele faz Também uns pacotinhos De experimentar E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Coloca aí nos comentários Também qual o próximo vídeo Que vocês querem que eu faça De review Se você quer comparar Uma lâmina junto com a outra Uma lado a lado Enfim Deixa aí nos comentários A sugestão E a gente se vê na próxima Valeu